Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, o que é isso? O que diz a Escritura? A Palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa Palavra é a Palavra da fé que nós pregamos. Se depois, com tua boca, confessar a Jesus como Senhor e no teu coração, creias que Deus, o Ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a Palavra que se consegue a salvação. Pois, a Escritura diz, Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre o judeu e o grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para todos os que o envolvem. Te falo, Todo aquele que enfocar o nome do Senhor, será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.